A paz do Senhor Jesus Cristo, eu sou a Vitória Corocal e nós estamos aqui para mais um Devocional Diário. Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Juntos estaremos estudando a Palavra de Deus e nesse momento nós estaremos orando. Amém? Deus abençoe a sua vida. Fica comigo até o final para que você venha aprender mais da Palavra de Deus. Amém? Senhor meu Deus e meu Pai, eis-me aqui na Tua presença. Pensa, Senhor, primeiramente para pedir perdão dos meus pecados, Senhor, das minhas falhas, das minhas fraquezas. De tudo aquilo, Senhor, que eu posso ter feito, que entristeceu a Ti, Teu Santo Espírito. Perdoa, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, tudo aquilo, Senhor, que entristeceu a Ti, Pai. Somos falhas, reconhecemos isso, meu Pai. Venha tomar a minha mente, meu corpo, minha alma, meu espírito. Nesta hora, Senhor, que eu venho estar voltado totalmente a Ti, Senhor, para o estudo da Palavra. E para ministrar os corações, Senhor, nesta oportunidade. Ministrar nesta oportunidade, Pai, aos corações, Senhor, nesta hora. Te agradeço, Senhor, por cada vida que se colocou aqui diante de Ti, Senhor. Na Tua presença, Senhor. Peço que perdoe os seus pecados, ajude eles em suas dificuldades. Principalmente na compreensão do texto da Tua Palavra, Senhor. Nesse momento, nós estaremos buscando o reino de Deus e a Sua justiça. E cremos que todas as outras coisas nos serão acrescentadas. Nos dá direcionamento por meio da Sua Palavra, para saber como agir, Senhor. E para como saber, meu Pai, lidar com o nosso dia a dia. Senhor, em nome de Jesus Cristo, toma nossas vidas em Tuas mãos, a nossa casa, Senhor, a nossa família. Tudo aquilo que leva o nosso nome. Pai, em nome de Jesus Cristo, abençoa, meu Deus, a cada um, a cada larca da família. Vai entrando com libertação, com salvação. Vai jogando por terra as barreiras, muralhas, Senhor. Tudo aquilo que não provém de Ti dentro de nós, no meio de nós, no dia de hoje, Senhor. Nós te pedimos, arranca todo o mal em nome de Jesus. Pai, nos dá saúde, livramento, confirma as vitórias na nossa vida. Obrigado pela oportunidade, mais uma vez, de poder estar aqui. Juntamente com meus irmãos e irmãs em Cristo, para entendermos juntos a Sua Palavra. Obrigado pelo deitar, o levantar, o pão sobre a mesa, Senhor, o Teu fôlego de vida, Senhor, sobre nós. Obrigado, Senhor, pelo fôlego de vida que está sobre nós. Obrigado porque o Senhor não desistiu de nós, mesmo nós sendo falhos, pecadores, Senhor. Muitas das vezes, errantes, nos distraímos, Senhor, com as coisas desse mundo, meu Pai. Mas não deixa, Senhor, que nos roube a nossa atenção, a ponto de não buscarmos a Ti, Senhor. Em nome de Jesus, dá o crescimento nos grupos, meu Pai, de intercessão. Abençoa, meu Pai. Em nome de Jesus, vai visitar as minhas irmãs do Grupo Mulheres Curadas, Grupo Joias de Cristo, Grupo Deus no Comando. Vai abençoando o meu ministério, Senhor, a minha igreja, Senhor, a igreja, Senhor, Jesus Cristo está às portas. Abençoa-me dos meus irmãos e irmãs em Cristo, por todo mundo, por onde há um servo de Deus, uma serva de Deus. Senhor, aonde há alguém, meu Pai, que invoca o Teu nome, Senhor, visita lá, Jesus. Vai dando a vitória e o livramento, Senhor, confirmando as vitórias sobre a nossa vida. Agradecemos por Teu Filho amado, Jesus Cristo, por todo o bem que Ele tem nos feito. Obrigado pelo Teu sacrifício, Jesus. Espírito Santo de Deus, eu Te invoco nesta hora, Senhor. Fala aos nossos corações, nos torna sensível à Tua voz e à Tua presença, ao Espírito Santo. E fala conosco, não leve em consideração as nossas falhas, Senhor. Perdoa-nos, Senhor, em nome de Jesus, meu Pai, Senhor. Nos purifica de todo o nosso pecado e nos dá a chance de recomeçar de novo, Senhor. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, agradecemos por Teu sacrifício, Jesus. E por tudo aquilo que o Senhor fez e continua fazendo na nossa vida. Vai adiante de mim em todas as palavras, em cada exemplo, Senhor. Em tudo aquilo que eu for dizer, em tudo aquilo que eu for falar, meu Pai. Que o nome do Senhor seja glorificado. Edifique vidas, meu Pai, através da Tua Palavra. Nos dá a compreensão e os tesouros escondidos dentro dela. Dentro da Tua Palavra, em nome de Jesus, é o que pedimos. Em nome de Jesus, é o que já agradecemos. Visita cada pedido de oração. Visita, Senhor, os meus irmãos e irmãs em Cristo. E dá-nos, Senhor, uma semana abençoada, meu Deus, em nome de Jesus. Confirma, meu Pai, a Tua Palavra em nossas vidas. Ele fala conosco, fala conosco, em nome de Jesus. Queremos ouvir a Sua voz, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus, Deus seja louvado. Em nome de Jesus, amém. Amém. Se você crê, diga amém. Agora eu te convido a acompanhar comigo através da sua Bíblia também. Em nome de Jesus. Então, Mesa, rei de Moabe, era proprietário de gados e pagava ao rei de Israel cem mil cordeiros e cem mil carneiros, com seus velos. Mas, estando Acabe morto, o rei de Moabe se rebelou contra o rei de Israel. Saiu então de Samaria o rei Jorão e passou revista em todo Israel. Partiu e mandou dizer a Josafá, rei de Judá, o rei de Moabe se rebelou contra mim. Irás tu comigo à guerra contra Moabe? Ele respondeu, irei, porque eu sou como tu, meu povo como teu povo, e meus cavalos como os teus. E disse, por qual caminho iremos? Ele respondeu, pelo caminho do deserto de Edom. Saíram, pois, o rei de Israel e o rei de Judá e o rei de Edom. E como rodearam o deserto por sete dias, lhes faltou água para o exército e para o gado que lhes seguia. Então, o rei de Israel disse, ai, o senhor chamou estes três reis para entregá-lo nas mãos dos Moabitas. Mas Josafá disse, não há aqui nenhum profeta do senhor, para que consultemos ao senhor por meio dele? E um dos servos do rei de Israel respondeu e disse, aqui está Eliseu, filho de Safate, que servia a Elias. E Josafá disse, este terá a palavra do senhor. E desceram ele ao rei de Israel. E Josafá e o rei de Edom. Então disse Eliseu ao rei de Israel, que tenho eu contigo, lá aos profetas de teu pai e aos profetas de tua mãe. E o rei de Israel lhe respondeu, é que o senhor reuniu estes três reis para entregá-los nas mãos dos Moabitas. E Eliseu disse, vive o senhor dos exércitos, em cuja presença estou, que se eu não respeitasse o rosto de Josafá, rei de Judá, não te atenderia, nem te olharia. Mas agora trazei-me um tangedor. E enquanto o tangedor tocava, a mão do senhor veio sobre Eliseu. Versículo 16 Que disse, assim diz o senhor, fazei neste vale muitas valetas. Porque o senhor assim disse, não vereis vento, nem vereis chuva, mas este vale será cheio de água e beberei vós e vossos animais e vossos gados. E ainda isto é pouco aos olhos do senhor, pois entregará também os Moabitas em vossas mãos. Destruireis toda a cidade fortificada e toda a vila formosa e derrubareis toda a boa árvore. Entupireis todas as fontes de água e destruireis com pedras toda a terra fértil. Versículo 20 Levantando-se de manhã e brilhando o sol sobre as águas, Viram os Moabitas de longe as águas vermelhas como sangue e disseram, isto é sangue. Os reis se voltaram um com o outro com espada e cada um matou o seu companheiro. Agora, pois, ó Moabe, a presa. Mas quando chegaram a raial de Israel, se levantaram os israelitas e atacaram os Moabitas, os quais fugiram da face deles, porém os perseguiram, ferindo os Moabitas. Assolaram as cidades e em todas as terras férteis e cada um lançou sua pedra e as encheram. Destruíram também todas as fontes das águas e derribaram todas as árvores boas, até que só Kir Hareset lhe deixaram ficar pedras, porque os fundeiros a cercaram e a destruíram. Quando o rei de Moab viu que fora vencido na batalha, tomou consigo setecentos homens que manejavam bem a espada, para atacar o rei de Edom, mas não puderam avançar. Então tomou seu primogénito, que havia de reinar em seu lugar, e o sacrificou em holocausto sobre o muro. E houve grande ira contra os israelitas, que se distanciaram dali e voltaram para sua terra. Agora nós iremos fazer a explicação do contexto desta palavra, palavra poderosa. Primeiramente eu quero perguntar para você, se você acredita que Deus pode fazer uma reviravolta na sua vida, na sua história, mesmo que tudo esteja parecendo que é o fim. Então fica comigo, para esse devocional, agora a parte do estudo, amém? Eu creio sim que Deus pode fazer uma grande reviravolta na nossa vida. Talvez enquanto você tenha escutado eu ministrar a palavra de Deus, fazendo primeiramente a leitura, agora que nós vamos chegar no estudo, você vai entender o porquê de uma reviravolta. Eu quero narrar um pouquinho para vocês, a partir do versículo 4, o que está acontecendo nessa história. A lei diz que o Eliseu, o profeta Eliseu, ele vai profetizar a vitória sobre Moab. O que estava acontecendo? Os Moabitas, eles se sujeitavam ao rei de Israel, pagando um tipo de tributo ao rei de Israel. Só que depois de certo tempo, ele não quis mais ficar diante ao rei de Israel, servindo o rei de Israel, e dando ao rei de Israel como algo que fosse um tributo. Ele tinha que dar 100 mil cordeiros e 100 mil carneiros. E diz aqui que quando Acabe morreu, o rei de Moab se rebelou contra o rei de Israel. Quem era o rei de Israel naquela época? Por incrível que pareça, a gente estudou o livro de reis essa semana quase toda, né? E nem foi de propósito. Eu orei, tirei a palavra, e Deus me deu essa mesma palavra no mesmo livro, né? De segunda reis. Então, o que acontece? O rei de Israel se chamava Jorão, na época que Eliseu era profeta, e o rei de Moab se rebelou contra o rei de Israel, né? E ali a palavra de Deus diz que o rei de Moab, ele se rebelou, então ele, o rei de Israel, Jorão, mais o rei Josafá, mais o rei de Edom, né? Se reuniram para guerrear contra o rei de Moab, porque ele tinha se rebelado. E aí eu quero ler o contexto do versículo 4, primeiramente, com vocês, para poder explicar melhor o que a gente vai falar agora. Vamos ler o versículo 4, que diz assim. Então, Mesa, rei de Moab, Mesa era o nome do rei, tá bom? Era proprietário de gados, e pagava ao rei de Israel cem mil cordeiros e cem mil carneiros, com seus velos. Eu creio que é os novelos, né? Tipo a lã, né? Aquilo que o animal produzia. E ali diz que, versículo 5, Mas estando Acabe morto, o rei de Moab se rebelou contra o rei de Israel. Versículo 6, Saiu então de Samaria o rei Jorão, e passou revista em todo Israel. Versículo 7, Partiu e mandou dizer a Josafá, rei de Judá, O rei de Moab se rebelou contra mim. Irás tu comigo à guerra contra Moab? Ele respondeu, Irei, porque eu sou como tu, meu povo como teu povo, e meus cavalos como os teus. Explicando o 4, 5, 6 e o 7, ainda não o 8, diz o seguinte, né? Que, então, o rei Jorão, ele vai sair de Samaria, e ele vai passar em revista em todo Israel, e ele vai partir, ou seja, ele está indo para a guerra. O rei se rebelou contra ele, não quer pagar tributo, e não quer dar mais ali o que era combinado. E ali o que acontece? Conforme o rei de Moab se rebelou, então, o rei de Israel, o Jorão, vai e querer lutar contra ele, né? Contra o rei de Moab, o rei Meza. E aqui diz que ele não foi guerrear sozinho, ele foi chamar mais alguém com ele. E quem ele foi chamar? O rei Josafá. O rei Josafá, ele era rei de Judá. E ele foi até, né? O rei de Judá, o rei Jorão, e diz que aqui ele fala o seguinte, ele conta, olha, o rei de Moab se rebelou contra mim, vamos para a guerra? Você quer ir comigo? E o outro disse, né? O Josafá disse, vou, né? Ou seja, irei. Porque eu sou como tu, ou seja, os dois eram reis. Meu povo como teu povo, e meus cavalos como os teus. Ou seja, tamo junto, vamos para a guerra. O versículo 8 diz assim, e disse, por qual caminho iremos? Ele respondeu, pelo caminho do deserto de Edom. E diz aqui o 9. Vocês perceberam que eles foram pelo caminho do deserto? O que que tem no deserto? Não tem nada. Tem água no deserto? Não tem água no deserto. Tem comida no deserto? Não tem deserto, não tem água, não tem comida ali. E aí você vai ver o que que Deus vai fazer no meio do deserto. Você está entendendo qual é o contexto que nós estamos indo? Para um deserto. Amém? Todos nós passamos por alguns desertos, não é mesmo? E diz aqui, saíram, pois, o rei de Israel, e o rei de Judá, e o rei de Edom. Olha aqui quem apareceu na história. O rei de Edom também foi. E diz aqui que, o 9. Saíram, pois, o rei de Israel, e o rei de Judá, e o rei de Edom. E como rodearam o deserto por sete dias, lhes faltou água para o exército, e para o gado que lhes seguia. Eles estavam indo para a guerra. Durante sete dias eles tiveram água. Só que chegou no... Depois de sete dias eles já não tinham mais água. Nem para ele, nem para o exército, nem para os outros dois reis. E também não tinham o que fazer. Como é que eles iriam ter água no deserto, sendo que era um deserto? No deserto não tem água. Só as miragens que a gente vê nos filmes. Mas, ali, o que iria acontecer não era uma miragem, e sim um sobrenatural da parte de Deus. Fica comigo, presta atenção. Eu te disse que no deserto não tem água. E também não tinha comida. E a água que eles tinham acabou depois de sete dias. E agora, você pensa comigo, o que vai acontecer com eles? Eles estão indo para a guerra, sem água, e eles estão com o exército e os outros reis. O rei de Israel convocou os reis para ir guerrear. E agora, sem água, eles não tinham chance nenhuma de ganhar, pois eles poderiam até mesmo desmaiar de sede, perecer de sede, sete dias andando no meio do deserto, e já não havia mais água. Parecia ser o fim aqui, não é mesmo? Mas, na verdade, não foi. Só que, a princípio, diante daquela situação, o rei de Israel ficou desesperado e falou assim, versículo 10, Então o rei de Israel disse, tipo aquela situação trágica, sabe? Ai! O Senhor chamou estes três reis para entregá-los nas mãos dos moabitas. Você nota que o rei de Israel, ele diz, ai, mas ele fala que Deus chamou ele e os outros dois reis para serem entregues nas mãos dos inimigos, ou seja, dos moabitas. Quando ele diz, o Senhor chamou estes três reis, ele está se incluindo, ele não está tirando ele da jogada. Ele está dizendo, ai, o Senhor chamou estes três reis para entregá-los nas mãos dos moabitas. Então, quando o rei fala isso, ele está querendo dizer assim, agora acabou, não tem mais jeito, a gente vai morrer de sede e vamos acabar sendo entregue e a gente vai perder essa batalha. Ali ele já declara a derrota. Ai, o Senhor chamou nós três para morrer na guerra. Ou seja, quando ele olha nessa perspectiva de que porque não tinha mais água, tinha acabado tudo, o que aconteceu? Ele provou que quando ele foi para a guerra, ele foi valente, ele foi guerreiro, ele até chamou pessoas para ir com ele, chamou reis, chamou exércitos, chamou cavalos, cavaleiros, convocou ali o povo, fez uma revista e convocou o povo para a guerra. A princípio, ele estava todo forte para ir para a guerra, mas de repente, quando acabou a água, depois de sete dias, ele de repente pensa, acabou, vamos morrer aqui mesmo. Mas, na verdade, não. E eu quero provar isso para você na palavra de Deus. Versículo 11 diz assim, mas Josafá, lembra que Josafá é o rei de Judá, ele vai falar assim, Josafá vai ser a diferença aqui, mas Josafá disse, não há aqui nenhum profeta do Senhor para que consultemos ao Senhor por meio dele? E um dos servos do rei de Israel respondeu e disse, aqui está Eliseu, filho de Safate, que servia a Elias. quando eu li esse versículo, irmãos, eu fiquei abismada e me lembrei de algo tão tremendo e maravilhoso. Eu quero começar a explicar o primeiro versículo ali, a primeira parte do versículo, que diz, não há aqui nenhum profeta do Senhor? Então, geralmente, quando acontecia uma guerra e de repente parecia que tudo ia se perder, se consultava ali o Senhor para saber se eles deveriam ir adiante na guerra ou retrocederem para as suas casas. Então, o rei Josafá teve uma brilhante ideia e falou assim, não há aqui entre nós um profeta? E aí, o que acontece? Não é nem o rei que responde, mas sabe quem responde? O servo do rei de Israel, ou seja, o servo de Jorão, fala, olha, aqui tem um profeta. E quem é o profeta? Eliseu. Só que Eliseu, nos dias do rei Jorão e do rei Josafá diz que ele era o profeta naquela época, mas antes dele ser profeta, ele era servo do profeta Elias e quando ele estava diante ao servo de Deus, que também era um profeta Elias, ele pede para Elias a porção dobrada do Espírito Santo e Elias fala para ele que se ele visse o Senhor arrebatando ele num carro de fogo, ele teria aquilo que ele pediu e dura foi a coisa que ele pediu, ele pediu a porção dobrada do Espírito Santo e ele recebeu essa porção dobrada, então, imagina, a porção dobrada do Espírito Santo estava sobre Eliseu, Eliseu carregava uma unção, Eliseu era um homem que buscava a Deus e ele tinha muita unção e ele também tinha essa ligação com Deus, ele tinha aquela conexão, como é que eu posso dizer? O profeta se revelava, Deus se revelava para o profeta e o profeta transmitia a mensagem dele por meio do profeta. Acompanha comigo essa leitura da porção dobrada, é um capítulo anterior ao nosso, por incrível que pareça. Livro de 2 Reis, capítulo 2, eu vou ler a partir do versículo 8, amém? Diz assim, Tomando então Elias o seu manto, o dobrou e feriu as águas, os quais se dividiram em duas partes e ambos passaram em seco. Havendo passado, Elias disse a Eliseu, pede o que queres que eu faça por ti, antes que eu seja levado de ti. E disse a Eliseu, rogo-te que venha sobre mim a porção dobrada do teu espírito. Ele disse, coisa difícil pediste, se me vires quando eu for levado de ti, assim te será feito, mas se não me vires, não se fará. Aconteceu que, indo eles falando, eis que um carro de fogo com cavalos de fogo separou os dois. e Elias subiu ao céu num redemoinho. Vendo o Eliseu, clamava, meu pai, meu pai, carro de Israel e seus cavaleiros. Ele nunca mais ouviu e tomando suas vestes, rasgou-as em duas partes. Levantando depois o manto que Elias deixara cair, voltou e parou a orla do Jordão e tomando o manto que Elias deixara cair, feriu as águas e disse, onde está o Senhor, o Deus de Elias? Eliseu estava perguntando, onde está Deus, o Deus de Elias? Ou seja, Eliseu estava invocando Deus de Elias. Agora era a vez de Elias invocar a Deus como seu próprio Deus. E aqui diz o seguinte, que quando ele fala isso, olha o que vai acontecer. Quando ele declara onde está o Senhor, o Deus de Elias, ele fere aqui, do mesmo modo que Elias feriu as águas quando eles vieram passando depois do Jordão, ele vai repetir a mesma cena que Elias fez. E aí vai acontecer a mesma coisa, as águas, olha o que vai acontecer, elas vão se dividir em duas partes. Ou seja, assim como Elias abriu as águas e elas se dividiram em duas partes, Eliseu também fez isso e diz que acontece assim. Vou ler o 14 para você entender melhor. E tomando o manto que Elias deixara cair, feriu as águas e disse, Onde está o Senhor, o Deus de Elias? E ferindo do mesmo modo as águas, elas se dividiram em duas partes. E Eliseu passou. Versículo 15 Vendo os filhos dos profetas que estavam do outro lado disseram, O espírito de Elias repousou sobre Eliseu e vieram recebê-lo e se prostraram diante dele. E aí depois vai contar a história aqui, eu não vou falar muito, eu vou só narrar aqui um pouquinho, um pedacinho, que depois eles vão perguntar, né, de Elias, cadê Elias? Porque na verdade Elias não morreu, ele foi arrebatado ao céu. e o Senhor o recolheu, né? Chegou a hora de Eliseu agora dar continuidade no ministério profético no tempo depois de Elias. Só queria deixar bem clara essa parte a respeito de que Eliseu agora ele tinha a porção dobrada do Espírito Santo. Ele serviu Elias durante um bom tempo e agora era a vez dele exercer o seu ministério profético depois do profeta Elias. Amém? Então, depois os rapazes queriam saber onde que Elias estava e tentaram até procurá-lo. Não encontraram o corpo do profeta Elias. Amém? Quero dar continuidade no nosso texto em 2 Reis capítulo 3 agora no versículo 11 a gente estava lendo que diz que o rei Josafá pergunta não, aqui nem o profeta e aí o servo do rei diz tem alguém é o profeta Eliseu que servia Elias agora nós vamos entrar no versículo 12 diz assim Josafá disse este terá a palavra do Senhor ou seja ele confiava que o profeta Eliseu tinha uma resposta de Deus para ele e então o que acontece eles não mandam chamar o profeta quem vai até o profeta são os três reis profeticamente aqui nós vemos que o profeta não vai até a pessoa que precisa e sim as pessoas vão até o profeta você conseguiu captar a mensagem vão até você te procurar para você dar uma palavra de Deus vão buscar direcionamento através da sua vida você vai ser um profeta de Deus uma profetisa do Senhor Deus vai usar a sua vida para dar um direcionamento para alguém sabe alguém vai te ligar e falar olha preciso de uma direção o que Deus quer para mim e aí você vai orar vai pedir a Deus uma palavra vai pedir um discernimento e ali o Senhor vai usar a sua vida para fazer a pessoa tomar o rumo certo amém mas só se você crer nisso amém se você crer diga amém eu creio eu tomo posse então vamos lá então aqui não é Eliseu que é chamado e sim eles que descem até onde Eliseu está eu achei muito interessante essa palavra de desceram até Eliseu ou seja eles tiveram que ir até lá eles tiveram que descer para alcançar nossa vitória nós temos que descer na oração descer na presença de Deus então aqui diz versículo 12 Josafá disse este terá a palavra do senhor ele foi convicto certeiro vai ter uma palavra ele vai dar uma direção e diz aqui e desceram a ele a ele quem o profeta e desceram a ele o rei de Israel e Josafá e o rei de Edom só que olha o que vai acontecer a princípio você vai falar nossa Eliseu foi muito grosso mas na verdade não acompanha comigo o versículo 13 então disse Eliseu ao rei de Israel que tenho eu contigo vai aos profetas de teu pai e aos profetas de tua mãe e o rei de Israel lhe respondeu é que o senhor reuniu esses três reis para entregá-los nas mãos dos moabitas você lembra que o rei de Israel estava todo desmotivado todo se sentindo derrotado porque a água tinha acabado e ele fala é porque Deus chamou os três reis ou seja ele sempre se inclui ele não tira ele da jogada ele fala não é porque Deus entregou esses três reis ou seja eu estou junto nessa história na mão dos moabitas ou seja algo ruim vai acontecer com a gente Deus vai nos entregar e ali o profeta pergunta para o rei de Israel porque aqui você não vai consultar os profetas do seu pai e os profetas da sua mãe eu quero lembrar com você que Jorão ele é filho de Acabe e de Jezabel aqueles que eram idólatras e tinham profetas que serviam deuses os deuses estranhos então o que acontece quando o profeta Eliseu fala porque você não vai consultar os outros profetas é porque os pais dele de Jorão consultava os profetas e a gente se a gente for longe a gente vai lembrar até da da guerra que teve daquele combate espiritual que teve entre os profetas de Baal e o profeta Elias para ver quem era o Deus verdadeiro e eles batem instrumentos musicais se cortam o sangue desce e o Deus de Baal não responde Elias zomba e diz acaso Baal pode estar dormindo ou foi viajar e ali aquele confronto espiritual e o Deus que mandasse fogo era o verdadeiro Deus eu não vou entrar nesse detalhe mas eu estou te lembrando porque que Eliseu sendo o servo de Elias Elias sofreu muita perseguição do rei Acabe da rainha de Isabel e agora chegou a vez deste mesmo profeta que nós estamos falando sobre ele enfrentar agora o filho do rei Acabe de bater de confronto eu digo assim por isso que o profeta Eliseu ele fala porque você não vai consultar vai aos profetas de teu pai e aos profetas de tua mãe só que agora ali o pai dele e a mãe dele já estavam mortos e não vai entrar nesse detalhe da morte dos pais dele amém versículo ainda 13 finzinho do 13 depois que ele fala vá aos profetas de teu pai e aos profetas de tua mãe e o rei de Israel lhe respondeu é que o senhor reuniu esses três reis para entregá-los nas mãos do Moabitas então o que acontece o rei de Israel tenta se explicar e fala não é porque Deus ele vai entregar a gente na mão dos Moabitas tipo o que nós vamos fazer agora o que nós iremos fazer agora você já se viu numa situação onde você se pergunta o que eu vou fazer agora ali na história a água tinha acabado e eles estavam indo guerrear eles precisavam estar bem alimentados não está passando sede claro como é que você ganha uma guerra com sede não ganha você fica muito fraco ainda mais no calor extremo do deserto e ali o que acontece eles vão procurar o profeta então o profeta tem uma palavra o profeta precisa ter uma palavra você e eu pregadores do evangelho precisamos ter uma palavra as pessoas precisam de uma resposta e se nós conhecermos a palavra de Deus poderemos dar a resposta poderemos dar a resposta dentro da palavra porque é por meio dela que nós aconselhamos as pessoas amém seja da igreja seja as pessoas que ainda não vieram para Cristo precisamos ter uma palavra de ânimo de fé de coragem de esperança então eles foram até o profeta eu quero te contar o que vai acontecer depois que ele fala isso versículo 14 vai dizer o seguinte e Eliseu disse vive o senhor dos exércitos em cuja presença estou que se eu não respeitasse o rosto de Josafá rei de Judá não te atenderia nem te olharia olha só ele estava querendo dizer assim olha se eu não fosse com a cara mas eu falo assim do rei Josafá eu nem ia falar com você e nem ia te atender porque o rei de Israel foi até o profeta mas ele não foi sozinho ele foi com Josafá ele foi com o rei de Edom só que o profeta falou assim olha se eu não respeitasse o rosto ou seja se eu não respeitasse a pessoa rei Josafá eu não olharia nem na sua cara ó rei de Israel vamos dizer com essas palavras né e aí ele diz aqui que ele não nem atenderia nem te olharia mas agora olha só ele vai responder esses três reis olha o que ele fala versículo 15 é muito forte essa parte mas agora trazei-me um tangedor irmão Vitória o que é um tangedor um tangedor é alguém que toca instrumentos e através dos instrumentos cria-se aquela atmosfera profética cria-se aquele ambiente espiritual para que venha a mão do Senhor sobre o profeta para que ele traga a revelação do Senhor para aquelas pessoas que estão buscando a revelação e a direção de Deus sabe a atmosfera espiritual o ambiente profético o louvor tudo traz uma revelação do Senhor tudo seja que nem no caso a gente faz aqui devocional e eu coloco um fundo musical e ali tem pessoas que estão tangendo quem está tangendo minha Vitória depende da pessoa que está no instrumento vamos supor pode ser um piano pode ser uma harpa pode ser uma flauta se for se for algo que seja para Deus se encontra como um tangedor existe sim os músicos mas existe os tangedores que carregam a unção profética que carregam a unção e através chamar um profeta também vão chamar um tangedor então o tangedor ele também é alguém de muita valia no reino de Deus porque através do tanger dele veio a revelação do Senhor a mão do Senhor veio sobre o profeta Eliseu e diz assim mas agora trazei-me um tangedor e enquanto o tangedor tocava a mão do Senhor veio sobre Eliseu desculpa que disse assim diz o Senhor então peraí calma aí vamos lá então chamou o tangedor o tangedor veio havia um tangedor no meio deles e ele tocou enquanto ele tocou a mão do Senhor veio sobre Eliseu e aí vem agora o profético olha o que acontece a mão do Senhor veio sobre Eliseu versículo 16 que disse assim diz o Senhor fazei neste vale muitas valetas porque o Senhor assim disse não vereis vento nem vereis chuva mas este vale será cheio de água e bebereis vós e vossos animais e vossos gados então aqui no versículo 17 o Senhor está prometendo que eles não veriam vento ou seja não viria chuva por meio do vento não viria água por meio do vento e aqui está no outro não vereis chuva nem verei chuva então como é que iria vir a água não sei mas Deus disse mas este vale será cheio de água e beberei vós e vossos animais e vossos gados ou seja teria água para eles para os animais e para os outros também os animais que são os gados eu creio que são os cavalos que eles juntaram os cavalos para ir para a guerra então todo mundo não iria morrer de sede mas agora era reviravolta o versículo 18 diz e ainda isto é pouco aos olhos do Senhor ainda ele estava profetizando o profeta Eliseu ele disse e ainda isto é pouco aos olhos do Senhor pois entregará também os moabitas em vossas mãos olha só que forte o cenário era de sequidão no meio do deserto no meio do sol escaldante eles iam guerrear acabou a água não tinha mais solução por isso que eu digo medite na palavra de Deus vale muito a pena você achar esses tesouros escondidos Deus faz uma promessa e falou que ainda era pouco aos olhos do Senhor o que ele iria fazer ele falou assim ainda vou fazer mais vou entregar nas suas mãos versículo 19 mas Deus tinha dado também uma ordem para eles muito direta que quando eles destruíssem os seus inimigos eles teriam que destruir toda a cidade todo aquele lugar a qual o Senhor iria dar na mão deles e é interessante falar sobre isso porque Deus vai fazer eles pisarem um lugar e mandar eles destruírem tudo mas aparentemente não era algo ruim eram lugares bonitos lugares formosos mas o Senhor mandou destrói tudo olha aqui a ordem de Deus versículo 19 diz destruireis toda a cidade fortificada ou seja não era para ficar com a cidade era para destruir tudo e aqui diz mais e toda a vila formosa imagina um lugar muito bonito você queria destruir ou você queria manter tomar posse daquele lugar Deus não queria que eles tomasse posse daquele lugar Deus queria que destruísse os moabitas e também o lugar aonde eles pisariam e diz aqui e toda a vila formosa e derrubareis toda boa árvore se você visse árvores cheias de fruto você não ia querer destruir você ia querer ficar com os frutos e tomar posse daquela terra até porque ela era frutífera ela era um lugar fortificado ou seja seria um bom lugar para eles morarem só que Deus não queria isso para eles Deus mandou destrói toda a cidade fortificada e toda a vila formosa e derrubareis toda a árvore e ainda mais está falando que era para eles entupirem todas as fontes de água e destruir com pedras toda a terra fértil imagina você chegar lá e ter árvore bonita vilas formosas e ter uma cidade fortificada ou seja pronto para morar tem árvore frutífera e tem terra dando bastante alimento e aqui eles teriam que fazer isso eles tinham que obedecer a voz do Senhor quando eu lembro dessa passagem eu lembro da passagem a qual o Senhor mandou o rei de Israel o antigo rei de Israel Saul destruir tudo que tinha na cidade porém ele poupou seus animais e aí o Senhor através do outro profeta falou que o Senhor estava ouvindo os barulhos né dos animais que não foram destruídos que o Senhor mandou então aqui nesse ponto inicial aqui é muito importante declarar a obediência que eles tiveram depois que Deus fez uma promessa olha aqui aconteceu pois pela manhã quando se ofereceu o sacrifício eis que vieram as águas da parte de Edom e a terra se encheu de águas você viu aqui primeiro a gente falou que Deus mandou ele destruir tudo né a terra fértil era para destruir com pedras eu esqueci de mencionar isso e aí depois pela manhãzinha quando as pessoas estavam oferecendo seus sacrifícios diários diante do Senhor no momento do sacrifício as águas vieram né da parte de Edom e a terra se encheu de água você lembra que eles estavam com sede já fazia sete dias que eles tinham bebido toda a água e agora eles estavam com sede e Deus falou vou fazer este vale ser cheio de água e eles iriam beber e os animais e os gados também então no versículo 20 está dizendo que Deus cumpriu o que ele prometeu pela manhã no momento do sacrifício as águas vieram e ali diz o seguinte versículo 21 quando todos os moabitas ouviram que os reis subiram desculpa que os reis subiam para pelejar contra eles se juntaram todos os que singiam armaduras daí pra cima e se puseram na fronteira é interessante ressaltar que Deus cumpriu o que disse porque Deus não é filho do homem pra que minta nem filho do homem pra que se arrepende então se Deus falou que vai fazer na vida na sua vida a gente tem que tomar posse mesmo quando tudo parece contrário aqui no 21 está dizendo que os moabitas ouviram então dizer que os outros três reis estavam vindo contra ele você lembra e aqui diz que quando eles ouviram que os reis estavam subindo para pelejar com certeza a notícia se espalhou e ali diz que todos eles se singiram de armaduras para ir a peleja o exército inimigo e eles se puseram na fronteira ou seja se puseram na linha de batalha para pelejar contra o povo de Deus o povo de Israel e ali no versículo 22 diz assim levantando-se de manhã e brilhando o sol sobre as águas viram os moabitas de longe as águas vermelhas como o sangue então vamos lá aqui diz que eles se levantaram pela manhã e quando o sol estava brilhando refletiu na água de tal maneira que parecia que quem estava vendo do lado de lá pela parte dos moabitas olhando para aquele vale de água aparentava ser com aspecto de cor de sangue então eles acharam que os reis lutaram entre si um matou seu companheiro e as águas ficaram cheias de sangue mas olha só o que vai acontecer versículo 23 e disseram isto é sangue os reis se voltaram um contra o outro com espada e cada um matou seu companheiro agora pois ó moab a presa ou seja mataram uns aos outros vamos lá terminar de matar o resto só que eles falam ó moab a presa ou seja vamos a caça vamos matá-los né ou seja com certeza sobrou algum para aliquilar mas na verdade olha o que diz o 24 mas quando chegaram a raial de Israel se levantaram os israelitas e atacaram os moabitas os quais fugiram da face deles porém os perseguiram ferindo os moabitas vou explicar o versículo aqui para você entender quando ele fala quando ele fala né vamos ó moab a presa quando eles guerreavam entre si sempre sobravam muitos despojos que eram as riquezas que eles tinham trazido os animais os ouros as pratas os utensílios às vezes as vestes o alimento do acampamento tudo eles podiam ficar porque tinham vencido a guerra e ficavam ali com os despojos então com certeza eles estavam à procura de uma recompensa os reis lutaram entre si né eles vão no raial para ver tomar posse daquilo que é do povo de Israel e daqueles que talvez teriam lutado entre si descobrem que na verdade eles estão vivos e aí os israelitas vão atacar os moabitas e diz assim mas quando chegaram a raial de Israel se levantaram os israelitas ou seja eles ficaram quietinhos lá na tendinha deles lá no acampamento deles até que os moabitas vieram e eles chegaram de surpresa e atacaram quando eles começaram a atacar os moabitas vai dizer aqui que eles começaram a fugir só que os israelitas perseguiram eles e aí feriram os moabitas feriram os inimigos no versículo 25 eles já feriram os moabitas e vai dizer aqui que eles vão fazer o que Deus mandou versículo 25 assolaram as cidades e em todas as terras férteis e cada um lançou sua pedra e as encheram destruíram também todas as fontes das águas e derribaram todas as árvores boas até que só Kir Harazete lhe deixaram ficar pedras era um local porque os fundeiros a cercaram e a destruíram então aqui o que aconteceu Deus dá a vitória sobre os moabitas e eles vão fazer o que Deus mandou destrói tudo e eles fizeram isso só não conseguiram destruir uma localização que é Kir Harazete que diz aqui que lhe deixaram ficar pedras porque os fundeiros a cercaram e a destruíram no versículo 26 diz assim quando o rei de Moab viu que fora vencido na batalha tomou consigo 700 homens que manejavam bem a espada para atacar o rei de Edom mas não puderam avançar então o rei de Moab vai e tenta juntar mais pessoas para lutar com ele 700 homens para lutar agora contra o rei de Edom né um dos que estavam né com os dois outros reis que era o Josafá o rei Jorão né e o rei de Edom aqui está dizendo que eles não puderam avançar louvado seja Deus e aí no 27 diz aqui que porque eles não puderam avançar ou seja eles foram derrotados moabitas o rei de Moab vai cometer uma atrocidade aqui vai dizer assim versículo 27 então tomou o seu primogênito que havia de reinar em seu lugar e o sacrificou em holocausto sobre o muro e houve grande ira contra os israelitas que se distanciaram dali e voltaram para sua terra ou seja quando o inimigo perdeu a batalha ele fez algo terrível né o rei de Moab foi lá e sacrificou o próprio filho é no muro né e aí eles ficaram muito irados contra os israelitas porque eles haviam perdido aquela guerra porque na verdade não foi nem pela força do braço daquele povo foi o nosso deus o deus de israel que venceu aquela batalha confundindo assim os seus inimigos vocês viram que os moabitas acharam que tinha sangra na verdade nesse momento foi deus que confundiu seus inimigos né eles que voltaram envergonhados e confundidos a bíblia diz que envergonhados e confundidos serão aqueles que procuram a nossa vida para nos matar e ali ele comete essa atrocidade sacrifica seu filho em holocausto eu creio que é outro deus porque pra que matar o próprio filho né então por isso que deus mandou destruir todo aquele lugar bonito e aqui o rei de Moab volta é pra casa envergonhado e o povo de deus volta honrado né e aqui diz que depois que eles viram né que o rei de Moab matou o filho primogênito o povo israelita vai se distanciar e vai voltar cada um pra sua casa com aquela vitória você vê que reviravolta que deu essa história eu sei que foi um pouquinho extenso esse devocional e eu queria ainda poder falar muito mais ainda do que tava aqui escrito nas minhas anotações mas até aqui amém irmãos deus abençoe a vida de cada um que pode acompanhar esse devocional que deus possa recompensá-los por todo o tempo que vocês passaram aqui comigo e que deus abençoe mais esse devocional que você possa ser muito edificado e ver que realmente quando tudo parece sem saída e que não há nenhuma chance de sobreviver você vai ver deus estender a mão ontem nós falamos sobre deus abrir janela nos céus e hoje a gente vê deus fazer as águas virem de edom num lugar totalmente deserto a bíblia diz que deus faz rios no ermo né e torrentes de água onde há deserto então deus ele é fiel naquilo que ele promete ele é fiel para prometer ele é fiel para cumprir ele é fiel para fazer na minha na sua vida não somente aquilo que a gente espera mas muito mais a bíblia diz que ele disse e não só isso fará o senhor ou seja é muito pouco diante dos olhos do senhor somente dá-lhes a água né deus quer que você vença os seus inimigos e deus entregou os moabitas de bandeja na mão e eles saíram vitoriosos e depois voltaram para suas casas vencedores e é assim que nós vamos voltar todos os dias da nossa batalha quando nós buscamos direção de deus você viu que o rei Josafá pediu direção de deus através do profeta e o profeta também é buscou um tangedor para poder ser instrumento de deus então cada um aqui nessa história foi um instrumento de deus o rei Josafá até mesmo o rei Jorão que por mais que Eliseu não ia muito com a cara dele porque os pais dele serviam outros deuses e se consultava-se profetas de Baal então quando o profeta Eliseu é procurado ele fala vai procurar os profetas do seu pai os profetas da sua mãe e ele fala assim não é porque a gente está aqui nessa peleja e a gente vai morrer está com sede sete dias tínhamos água mas depois de sete dias a água acabou e nós vamos morrer e eles iam para a guerra eles não podiam ir com sede então assim essa palavra é muito edificante que Deus possa ter abençoado sua vida através dessa palavra você que ainda não tem familiaridade com a palavra ainda tem dúvida continua aqui no canal todos os dias nós iremos ministrar a palavra de Deus orar pela sua vida pela sua família e poder trazer uma palavra de fé então diante da situação que você está vivendo eu quero que você traga a memória que Deus pode dar uma reviravolta e ainda fazer o que? entregar os seus inimigos em suas mãos em nome do Senhor será glorificado eu quero terminar esse devocional como oração amém? Senhor meu Deus e meu Pai obrigado Senhor por esse devocional obrigado por até aqui o Senhor ter nos sustentado por até aqui o Senhor ter provido todas as coisas a qual nós precisamos e todas as coisas que não temos por meio da sua palavra temos respaldo de dizer que o Senhor proverá todas as coisas em nome de Jesus obrigado Senhor por essa palavra pelo entendimento pela revelação pela porção dobrada do Espírito Santo sobre a vida de Eliseu e assim começou o ministério de Eliseu louvado seja Deus e nós também temos um ministério Pai e queremos ser instrumentos do Senhor nos capacita pra isso pra fazer o índio do Senhor levar a palavra sermos boca de Deus nessa terra meu Pai para aqueles que precisam Senhor em nome de Jesus Cristo de uma direção que o Senhor possa contar conosco em nome de Jesus te agradecemos Jesus por todo o bem que o Senhor tem nos feito e eu te peço Senhor que assim como foi buscado naquele tempo pelos profetas podemos buscar em Ti ó Jesus as nossas dificuldades possamos colocar diante de Ti e o Senhor nos ajudar pois sabemos que o Senhor tem poder de fazer na nossa vida muito mais daquilo que nós pensamos ou imaginamos a Bíblia diz que o olho não ouviu o ouvido não ouviu as coisas que o Senhor tem preparado para aqueles que o amam nem desceu pro coração então meu Pai eu te agradeço por essa palavra e saber que Jesus está sempre perto e sempre prontos a nos ajudar porque outrora eram os profetas que eram sido buscados para respostas e direções e hoje por meio da sua palavra vemos que Jesus é o nosso auxílio e a palavra de Deus é a bússola para o servo e para a serva de Deus te glorificamos por esse devocional abençoa cada um seu lar sua família e a todos que ficaram aqui abençoa os inscritos no canal aqueles que ainda não são meu Deus continua dando crescimento para a glória do teu nome abençoa cada um em nome do Pai do Filho do Espírito Santo de Deus em nome de Jesus amém graças a Deus e você que ficou comigo até aqui Deus abençoe a sua vida se você gostou desse vídeo curte, comente compartilha e se você ficou com alguma dúvida manda aqui embaixo também em nome de Jesus